Fala pessoal, beleza? Ferdinando Gameplay chegando aqui na área mais uma vez E hoje vim trazer a minha análise e simulação da luta entre os americanos John Dodson e Wadlin Winneller Bom, essa luta ocorre no sábado dia 22 de abril de 2017 Valido pelo UFC Fight Night Com o lance contra o Lube Bolle Vou fazer a introdução dos atletas, né? Começando por esse que está aí na tela O Wadlin Winneller É americano, tem 32 anos de idade É do Texas, 1,70m, 61kg de idade Luta a pena na divisão dos pesos galos Ele é especialista em kickboxing e western Vou falar agora no cartel dele Ele tem 35 lutas na carreira Venceu 23, perdeu 11 e empatou 1 Vamos agora fazer a introduçãozinha aqui do John Dodson Entrando aí no octagol Cheio de marra Muito bacana essa luta dele aí Ele também é americano, tem 32 anos de idade Ele é de Albuquerque, Novo México Venceu 60, 57kg e na divisão dos moscas e dos galos também Venceu de kickbox, box, Wesley E faixa preta de Beidoujutsu Sinceramente não conheço essa... Esse estilo de jogo Faixa preta de Beidoujutsu Ele tem 25 lutas na carreira Venceu 18 e perdeu 8 Apesando aí 26 né, me perdeu, eu falei 25 mas 26 lutas na carreira como vendedor de MMA profissional Bom, vai vir a narração oficial do Bruce Buffer Essa é uma parte que eu gosto de deixar aí pra vocês Porque é muito bem feita com o jogo e na sequência o velho 3 rounds of the UFC That's our great official Introducing first Fighting Out of the blue This man is a kickbox Coling a professional 22 wins 11 losses And one for all He's at 5.87 inches tall Weaving at 135 pounds Fighting Adam Sheldon, Indiana Eddie Wale And now Dan Mergliata Dan Mergliata, our referee For this bantamweight battle You ready? And here we go Fight Skander for 3 5-minute rounds White drunk Troy White drunk For Dyson I'm going to take a look at the analysis of the players Come on with the corner of the blue Wedlin Winner Wedlin Winner As I said in the introduction He's a kickbox And Westin Westin is a fight American Normalmente eles se estourbam Eles treinam essa modalidade na universidade O kickboxing É uma mistura de boxe Com Muay Thai E um pouquinho de taekwondo Também é uma mistura de tudo isso E é isso dando origem ao kickbox É isso dando origem ao kickbox Bom, falar um pouquinho do Wedlin Winner Ele... A característica de todos os lutadores do PZW É onde vai ser feito esse duelo Todos os lutadores são muito rápidos É uma característica forte dele É um lugar rápido É um explosivo E agora ele muda para o futebol Em força de nocaute Eu acredito que se o John Dodds não dá uma bobeada Ele pode seguir para a luna Porque o Wedlin Winner é muito forte seguindo Para a divisão, né? Em força de nocaute Vem de duas vitórias consecutivas no UFC Vai ser o Franky Sainz Por nocaute técnico Venceu o japonês Tateya Missoubaga Vem por nocaute técnico no primeiro round Ele já tem outros bons nocautes na carreira Em cima de, por exemplo, o Scott Jorgensen E tem outras boas lutas, né? Se você está em half guard, você está tudo bem lá Ele é um cara muito rápido Acredito que se a luta Decide enrolar em pé Ele vai ter uma... Maior facilidade de impor o seu jogo A luta em pé Vai se establular bem os chutes Os chutes na linha de cintura Os golpes de média e longa distância Jab direto, por exemplo Eu acho que isso vai... Vai ajudar o Wadley Winner a sair dos períodos dessa luta Defensivamente, ele tem que se preocupar com... Com o Wesley, né? Do Dodson Apesar de que ele também é especialista em Wesley Mas... O visual de um Dodson mais apurado no Wesley Então, defensivamente, o Wadley Winner tem que se preocupar com as quedas do seu adversário O Brandon Pound, um jogo de chão do Dodson muito forte Mas pode causar sérios problemas aí para o... O Wadley Winner Certo, essa é a minha análise do Wadley Foi para manter a luta em pé Establar bem as suas velocidades O cara muito veloz Establar na média para a longa distância Com chutes e jabs direto Marcando bem ali a distância Encontrando o timing Acho que saiu que desenrolar em pé É uma vantagem para ele Bom, vou falar agora um pouquinho do John Dodson Obviamente, quando a gente fala de um atleta Automaticamente, a gente já está dando um pouquinho das armas do outro atleta, né? O Joe Dodson, basicamente, o que ele tem que fazer? Para levar a luta para o chão, né? Ofensivamente, acredito que esse é o melhor caminho Essa é a melhor estratégia para o John Dodson Usado o Wesley Ele é muito forte no Wesley As quedas dele são muito boas Ele tem um jogo de chão apurado O que é um bom caminho para ele É levar-se o outro para o chão A trocação Acho que ele também Tem um jogo para encarar o Abby Lillard É... Esse é o melhor caminho Ele também tem bota para trocar Ele é um bom trocador, sim Ele é um bom trocador, sim Fez boas lutas contra o Dmitry Johnson Ele já fez boas lutas contra o Dmitry Johnson Ele já fez boas lutas contra o Dmitry Johnson O Lucas do Mosca O Lucas do Penna São atletas muito rápido Então o Dmitry Johnson tem velocidade também Assim como o Adler Tem força também no nocaute Então acredito que ele também tem jogo sim para jogar em pé Eu acredito que a melhor estratégia para ele sair vitorioso É luta agarrada Seja no clinch Seja ele grudando na grade Ou seja Vamos direto para o double Ou single leg Ele levando para o chão E trabalhando no Glead and Poud Eu acredito que com certeza esse é o melhor caminho A maior estratégia Para... Para o John Dodson Isso é ofensivamente E defensivamente É... Acho que defensivamente basicamente ele é entratento Ele é entratento e não desmereceu o Adler Winner A gente tem exemplos aí de atletas que já entraram Que eram favoritos Que... Que tinham até um estilo de jogo melhor do que o seu adversário Mas acabaram sendo derrotados Por exemplo, o Rockhold por outro Marco Guiz no cinturão É uma vassada que você dá É uma mão que você não vê e entra rápido Então... Todos os atletas que entram dentro do octagon Tem condições, tem qualidade de estar ali dentro São bem treinados Então não dá para desmerecer nenhum Nenhum oponente Acho que basicamente ele tem que entrar atento Não desmereceu o Adler É... Impor o jogo E ir para cima É... Acho que basicamente é isso É... De novo mais o... O John Dodson é mais qualificado que o Adler, né? Se a outra for pro chão Ele leva vantagem Se a outra permanecer em pé E com um certo risco Mas... Também tem um jogo para trocar com o Adler Então... Acho que defensivamente é mais isso É entrar atento Não desmerecer o imponente Ele tem tudo para sair vitorioso Nessa luta Beleza? Essa aí é a minha análise dos dois É... Vou dar meu palpite aqui agora Sem ficar em cima do muro O John Dodson vs. Wadley Winner Eu vou de... Agora ele ainda não decide Mas... Essa é uma luta boa Vai ser uma luta dura E eu vou de John Dodson por decisão unânime Wadley Winner é um cara muito duro também É... Acho que ele vai... Vai vender caro essa derrota Então eu vou de... Eu vou de decisão Vou de decisão De John Dodson na decisão unânime Esse é o meu palpite Bom... Deixei nos comentários O que vocês acham Se faz ou não Algum sentido Para vocês Essa análise Se vocês concordam com o resultado ou não Se vocês estão assistindo esse vídeo Depois do evento oficial Então obviamente já sabem o resultado Então coloca aí nos comentários também Se eu acertei Se eu errei Se eu falei alguma bobagem Talvez o seu próprio circulador aqui acertou o resultado Enfim... Deixem nos comentários Qual a sua opinião também em relação a essa luta Esteja livre aí a... A comentar também Estou sempre aberto a ouvir novas opiniões Só manter a educação e respeito Que tá tudo certo Beleza? Bom... Essa foi minha análise Passar alguns recadinhos aqui pra vocês rapidamente Eu vim trazendo essas análises dos efeitos do UFC Também Estão entrando no mundo do futebol agora Estão trazendo algumas simulações de alguns eventos É... Eventos futebolísticos né? Como a semifinal do campeonato paulista e a final Tem aí no canal já alguns vídeos dos jogos do campeonato paulista Tentando trazer também alguns jogos de UEFA Champions League Copa do Brasil também Fazer um pouquinho desse mata-mata aí Muito interessante É... Também tem uma série original aqui no canal Chamada My UFC Virtual Pra quem não conhece É uma série onde em janeiro deste ano 2017 Eu fui no site oficial do UFC Peguei os 16 melhores atletas ranqueados naquele momento Sortei eles de 1 a 16 E de acordo com o sorteio eu fui fazendo chaveamento dos torneios Totalizando 10 torneios aqui na nossa série E o vencedor desses torneios Consequentemente será o novo campeão da divisão Após fazer os 10... Os 10 torneios Não terminará a série Após esses 10 torneios Vou trazer os nossos cards aqui do UFC UFC 1, UFC 2, enfim UFC Fight Night também É... Semelentemente igual o UFC faz na... Na vida real Beleza? Tem essa série aí Dá uma olhadinha no canal Eu já terminei o torneio peso mosca Já temos um novo campeão lá Estou fazendo o torneio peso gala agora Na sequência eu vou vim com peso pena, peso leve, enfim E as divisões femininas também Eu vou estar trazendo aqui no canal Nossa série My UFC 1, beleza? Bom, o recadinho está dado É isso aí Não esqueçam de avaliar o vídeo Não esqueçam de comentar também Beleza? É muito importante a participação de vocês Vamos acompanhar Tem outros vídeos também deste evento Este evento que ocorre no dia 22 de abril de 2017 Para você que está assistindo antes, né? Antes dessa data Corre lá, dá para assinar o combate Dá para tentar assistir essas lutas Estou fazendo outras análises Das lutas que vai ocorrer neste card, né? No caso de hoje é John Box é a Copa Weddinger Mas também tem Thales Leite Contra o Sam Alves Aqui no canal Pode dar uma olhadinha Já está postado aí E também tem a luta do Alia Quinta Contra o Diego Sanchez Dois bons Não tinha dois americanos também Também fiz a análise Então tem aí no canal Dá uma olhadinha Beleza? Essa luta ocorre no dia 22 de abril É um sábado Então se você está assistindo este vídeo antes Corre lá, dá uma olhadinha Se você já está assistindo depois Não tem problema Você pode ouvir aqui a análise E ver se o que eu falei Fez algum sentido novo Que realmente aconteceu na luta oficial Beleza? Então é isso aí Recadinho está dado Estamos terminando aqui já a luta Estamos já com o finalzinho aqui do terceiro round Vamos para a decisão Então é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Fiquem aí com a decisão oficial aí Do Bruce Buffer Eu volto nos próximos vídeos Muito obrigado por ter assistido Valeu Falou, tudo de bom Fui Esse é o pecado que claramente ele assustou Ele está lá Os juízes fizeram sua decisão Bruce Buffer tem a decisão oficial Aqui é o Bruce Buffer Ladies e senhores Depois de três rounds Os juízes fizeram a decisão Os juízes scoream a contest 9-28 30-27 49-28 E o ganho Por unanimous decisão Eddy... ... ... Eddy White Your winner By unanimous decisão einer Obrigado.